Obrigada, deputado. Michelle, eu sou... Aqui tem muita transparência. Vajulação. Tem também... Porque tu é a lenda viva da televisão brasileira. Desabafos. Você tá bem? Eu não tô bem, Carlos Alberto. Só não tem nesse banco monotonia. Nada, nós vamos ficar aqui. Nesta quinta, 11h15 da noite. A praça é nossa.